Olá, tenho 55 anos, moro em Angra dos Reis, tenho um filho de 17 anos que mora comigo, tenho uma farmácia a qual cuido e entrei na agência do Seu Edson em busca de encontrar uma pessoa para eu refazer minha vida, porque acho que não nascemos para viver sozinhos. Sinto falta de alguém, de compartilhar o dia a dia, gosto de viajar, também gosto de ficar em casa, sou calma, faço convivência e é isso, gostaria muito de encontrar alguém que tivesse mais ou menos os meus interesses para que a gente possa estar crescendo e quem sabe chegar ao casamento. É o que eu quero, tá bom? Beijos para tudo. Fiquem com Deus.